E aí galera, beleza? O que é quem fala? Galera, mas tô aqui para mais um vídeo No vídeo de hoje, galera Mais um vídeo aqui com falta redonda Bora galera, no último vídeo da série A gente tinha perdido vários jogos Indo pra zona de rebaixamento, galera É triste A gente tá em 17º junto com o Atlético Paranaense Fluminense e o Botafogo de São Paulo, hein Caraca, o Botafogo de São Paulo só fez 1 ponto em 12 jogos Ah, mas a gente não pode falar nada Em 12 a gente fez 10 Galera, jogos dentro de... Inter, galera A gente temos que ganhar Temos que ganhar É obrigatório Temos que ganhar todos os jogos nesse vídeo Pelo amor de Deus É obrigatório, galera A gente tem que se classificar pelo menos para sul-americano A gente tem que se classificar para libertadores, galera Para libertadores Então, bora Gol do Inter Chance de pênalti Thiago Galhardo foi bater e abre o placar A gente tem 9 minutos de jogo Bora, falta redonda A gente tá jogando em casa, hein, galera 37 minutos de jogo, chance nossa, hein, galera Bora 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 Passei aqui para o João João feio Chutou Ah Quase Bora, galera Gol do Inter Oh, porcaria Oh, porcaria 39 minutos de jogo Eles ampliam o jogo para 2 a 0 Aí começa a ficar triste, hein, galera Bora Bora que a gente fira, hein Ai, meu Deus Chance do Inter de novo, não Gol Gol do Inter Caraca Não, porra 3 a 0 Não Caraca E chance do Inter de novo Chutou Ah, caraca Meu Deus Traceiro para ele Já é 69 minutos de jogo A chance é nossa Vamos fazer pelo menos um Gol Gol do Falta Redonda, galera Bora Caraca, gente Ah, agora já era Já perdemos O máximo que a gente pode fazer É fazer mais 2 gols Ou mais 1, sabe Para pelo menos não piorar tanto o saldo de gol Perdemos por 4 a 1, galera Perdemos por 4 a 1 Caraca Que raiva Pô, meu Deus do céu Lembrando que a gente está jogando O modo mais difícil do jogo Que é o modo classe mundial A gente está em 18 A gente caiu A gente caiu mais ainda a posição Bora Próximo jogo contra o Flamengo Gente, na beira do rebaixamento Nosso próximo jogo é contra o Flamengo No Maracanã Sem palavras, né, galera Sem palavras Sem palavras Chance do Flamengo Chutou Boa Saga Caraca Tem que ressar para esse Flamengo Não ser o mesmo Flamengo da vida real, né Porque se ainda tiver quase igual Vou tomar uma surra Boa Tira Isso Vamos, time Vamos Bora Bora, time Chance do Flamengo de novo Acho que é o Bruno Henrique Ah Gol do Flamengo Pedro Aos 27 minutos Marcam o gol E a chance do Flamengo de novo Aos 32 minutos de jogo Define Passou para o Bruno Henrique Que chuta Gol Gol Do Flamengo 35 minutos Chance nossa, hein, galera Bora Bora que a gente vai conseguir o empate, hein A gente já está perdendo De 2 a 0 Chutou Gol Gol Do Falta Redonda, galera Bora Gol do Miguel Soares Lembrando que é clássico do Rio, hein, galera Flamengo contra a Falta Redonda A chance é nossa de novo Miguel Soares Chutou Gol Gol do Falta Redonda, galera Para empatar o jogo Para empatar o jogo E dar chance para a gente, galera A chance Esperança Que a gente vai ganhar E a chance é do Flamengo Aos 45 minutos Passou para o Pedro Chutou Gol Do Flamengo Gol do Pedro Aí me ferra muito 50 minutos de jogo No início do segundo tempo Chance do Flamengo Pedro Não Michael Gol do Flamengo Michael Marcou o gol Gente, a gente merece ser rebaixado Depois dessa Ó o Flamengo chegando de novo Tiramos Boa Caraca, pô Eu surto que eu não gosto do Michael A chance é nossa, galera Bora Ó o Miguel Soares chegando Chegou a bola Chutou Gol Gol do Falta Redonda, galera Olha esse passe, galera Meu Deus do céu Tinha que sair gol 4x3 para o Flamengo Por enquanto Mas bora que a gente vai buscar o empate Caraca, hein Últimos 10 minutos de jogo Bora Bora Falta Redonda Bora Fultaço Bora Porra Não acabou, não Jurei que tinha acabado Chance do Miguel Soares Bora Chutou Gol Gol do Falta Redonda, galera Estamos garantindo empate Nos últimos minutos do jogo 4x4 Com 4 gols do Miguel Soares, galera O Miguel Soares já é um monstro, galera Meu Deus Se não fosse por ele A gente iria ter perdido por 4x4 Tá certo que a gente ainda tá na zona de rebaixamento A gente precisa de 3 pontos pra sair Sim Mas cada ponto importa, galera Cada ponto importa Miguel Soares vai evoluir Chogo contra o São Paulo Dentro de casa agora, hein Chance nossa, galera 2 minutos de jogo Bora Bora que aquele empate Deu confiança ao time Pra ganhar mais jogos, hein Ah, não Eles fazem uma merda dessa E fica inaceitável Pra gente ganhar Bora Bora que a bola tá nos pés Do atacante máximo do time Chutou Gol Gol do Falta Redonda, galera É gol do Falta Redonda Gol do Miguel Soares, galera Artilheiro da Série A Do Brasileirão Bom, não sei se ele é Mas provavelmente é Com muitos gols E o artilheiro do time Chance do São Paulo, hein São Paulo vem Fim do forte Boa, Saga Caraca 1x0 pra gente A gente tá ganhando, galera Depois de vários 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 jogos A gente tá ganhando Isso, caraca Consegui tirar na hora Se pegasse no maluco ali Esse gol Com certeza Boa Gol Gol do Falta Redonda, galera Caraca Que medo, galera Meu Deus Goleiro se tacou Pensando que é pro gol Aí eu voltei a bola Pro cara que tava ali atrás Que só Só empurrou pro gol, né Galera Pô 2x0 é gol Do Falta Redonda É boa Tamo ganhando de 2x0 Contra São Paulo, galera Finalmente a gente tá ganhando Ó a chance nossa, galera 35 minutos Vamos golear Vamos golear Miguel Soares chutou Gol Gol do Falta Redonda, galera Bora, gol do Miguel Soares Meu Deus do céu Tô louco aqui 37 minutos Chance do Falta Redonda de novo Bora golear Bora golear David Costa Pegou a bola Que chutou Gol contra É gol do Falta Redonda, galera Meu Deus O que que o Sagueiro ali Do São Paulo fez Gol contra Gol nosso Boa, pô Chance nossa de novo Foi os 43 minutos de jogo Meu Deus do céu São Paulo tá na merda aqui Meu Deus Não acredito É Crisse no São Paulo Chutou Gol Gol do Falta Redonda, galera Gol do Miguel Soares Nossa 5 a 0 no primeiro tempo Meu Deus do céu Era isso que eu precisava Era isso que eu precisava, galera Chance nossa no início do segundo tempo, pô Caraca 12 minutos do segundo tempo Miguel Soares pegou a bola Moço 7 a 1 Ah, não acredito que eu perdi esse gol Ah, tô muito confiante Putz, grilho Fiz 6 gols na mesma partida Fiquei muito confiante Caraca, que cagada, galera Quase que o São Paulo faz outro gol Acabou o jogo, galera Ganhamos por 6 a 1 Que goleada, galera Que goleada Caraca, hein E o Atlético Paranaense Ah, o Atlético Paranaense empatou Por causa disso a gente não sai do sono de abaixamento Era pra eles terem perdido de 3 a 0 Se eles perdessem de 3 a 0 A gente saia da zona de abaixamento Mas bora, galera Jogo fora de caça agora contra o Fasco Agora tô empolgado, galera Depois daquela Aquela vitória grande Pra caraca Por 6 a 1 Tô empolgado Tô empolgado mesmo Não tem como negar Chance do Fasco Chutou Gol Gol do Fasco 5 minutos de jogo Gol do Fasco Lembrando que é clássico, hein, galera E alguém selecionou Luiz Gustavo selecionou Ai Ah, nice, pô Tinha um cara melhor no banco Por que que esse cara tava no banco? Ah, caraca Depois eu perco Sou rebaixado E não sei Olha isso Não sei por que Gol do Fasco Gol de pênalti Gol Uhul É Ah, que Que posta, pô Caraca Tô me perdoando 2 a 0 A gente tem que ganhar Ou pelo menos empatar Pra somar mais pontos Pra sair da zona de abaixamento Gol do Fasco A gente tá chegando A gente tá chegando Na época mais sombria Do Falta Redonda, hein, galera Chance de falta Chutou Gol Gol do Falta Redonda Pelo menos de falta A gente não perde, hein, galera Boa A gente diminui o jogo O placar De 3 a 0 Pra 3 a 1, hein Chance do Fasco Chutou Na trafe Caraca Ainda bem No início do segundo tempo Quase que eles marcam Gol do Fasco É muita saca Eu tenho Chutou na trafe Mas mesmo assim Faltou nele Chutou E foi gol Chance do Fasco Meu Deus do céu O time tá na mesa GOL Do Fasco Mano É muita saca É muita saca Essa é nossa Bora Chutou Gol Gol do Falta Redonda, galera Bora Ah, caraca Que bonito Que fociado Meu Deus do céu Olha isso Estamos dois pontos atrás Da 3 paraense Tem que dar a esperança, galera Bora 3 paraense Perde o Flávio No todo O empata E a gente tem que ganhar Temos que ganhar Dá 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 para ganhar Dá para ganhar Ah não Copa do Bracinho Bora galera Eu vou pela Copa do Bracinho Dentro de casa Tanto esclérico Paraná Terceira fase Bora Para ir para as oitadas Ai, bora Que bora Que bora Então, hein Ai, já começamos mal Sem o cara saber dominar Meu Deus Como é que eu tiro a bola daqui Não tinha como Que raiva Que raiva Que raiva Que raiva Jogando dentro de caça, galera Jogando dentro de caça A gente tem que ganhar Pelo menos Para deixar uma fantástica Para o jogo Fora de caça Já era, né Ai, 43 minutos de jogo Chance nossa, galera Bora Não Por que que foi você Que pegou a bola Deixava a bola ir Para o outro pegar Ah, caraca Deus do céu, hein Bora Chance nossa, galera 74 minutos de jogo Crucei ali Miguel Soares Pegou a bola Chutou Gol 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 O que é o melhor do ar, hein Boa 1x0, galera Ganhamos, galera Ganhamos Bora Ele agora A gente trata Com seu Com o menino E o próximo Está subindo O outro Bora, galera Bora Chance nossa, galera Três minutos Chance de falta, chutou, gol Gol do Falta Redonda, galera De falta a gente não perde, galera De falta a gente não perde, pô Jogo dentro de casa contra o Fluminense Chogão, galera, chogão Clássico do Rio, hein Aí, ó Ai, meu Deus Chance do Fluminense, chegou, chutou Gol Gol do Fluminense Time que está na zona de rebaixamento Vai empatando com a gente Fora de caça eles, hein A gente tá dentro de caça, só pra lembrar Chance nossa de falta, chutei, gol Gol do Falta Redonda, galera Dois a um, hein Dois gols de falta nossa, hein A gente só tá marcando de falta, mas tamo marcando Pelo menos disso, hein Chance do Fluminense, 46 minutos de jogo, hein Boa, goleiro Caraca, isso Bora, 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 bora Bola Chutou, gol Gol do Falta Redonda Galera, bora, bora Bora, bora Caraca, muito brabo Gol do Fluminense E a chance é nossa De novo, gol Gol do Falta Redonda Galera Caraca 4x2 Meu Deus do céu Meu Deus do céu Que jogão, galera Pra definir Que terão rebaixado Gol do Falta Redonda De novo Gol do Miguel Soares Bora 5x2 É 5 É 5, galera Gol, bora Bora, bora Bora Que bora Que nessa temporada A gente vai se classificar Pra Libertadores, hein Chance de falta Chutei Gol Gol do Falta Redonda Galera, bora Seja doido, hein Caraca Seja doido, hein É quase a mesma goleada Que a gente fez Contra São Paulo, hein Aí sim, galera Sai, mudança Não é de baixamento Nossa, então já era Tem que deixar o vídeo Por aqui, né, galera Então, galera Deixa um like aí no vídeo Se inscrevam no canal Ative o sininho As notificações Pra receber notificações Dos próximos vídeos Dessa série E também De quando sair A atualização Do World Soccer Champions Que eu sei Que falta pouco Pra sair, hein Então, bora, galera Já foram deixando o like Se inscrevam no canal Comentem aí embaixo Sugestões de vídeos Pra eu estar fazendo depois E passem lá no canal Do Tudo Sobre Game Então, tchau, galera Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau